Salve, salve, hein, jovens! Beleza? Aqui é o Antz, trazendo mais um vídeo de Mortal Kombat Shaolin Monks! Que demais! Dessa vez vamos derrotar o líder dos Tarkatanos, baraca, hein? É uma batalha complicada, difícil, mas conseguimos e trazemos para vocês. Nunca nem vi. Mas antes, se inscrevam no nosso canal aí, dá aquela chance para o nosso grupo aí. Se vocês gostarem, compartilhem nossos vídeos com seus amigos. Sugestões e críticas aqui embaixo, podem comentar, xingar, pedir jogo, pedir review, sei lá, peçam o que vocês quiserem, na verdade. Começa logo! E like no final do vídeo e, cara, curta aí o vídeo aí que foi feito com o maior prazer para vocês, beleza? Então, e joia! E é isso aí, pessoal. Vamos derrotar a baraca, o quarto boss do game aqui no Mortal Kombat Shaolin Monks. Aqui tem coragem. Já limpei a área aqui com os inimigos, nesse lugar que tá cheio de armadilhas aqui. Muito boas para matar os inimigos, hein? Mata todo o morro! Nessa altura não precisamos tanto de level, tanto de experiência, então podemos aproveitar o máximo possível das armadilhas. E vamos derrotar a baraca, que é sempre o capacho dos bosses aqui, de Shao Kahn, Shinok, Quan Chi. Já avisei que vai dar merda isso. Apesar que no Mortal Kombat 11, baraca tem uma história muito legal e, se vocês quiserem saber a história dele e o final dele em Mortal Kombat 11, deixa nos comentários que a gente termina o game com ele. Mas aqui ele é um cara perverso. O maluco é brabo. Extremamente perverso. Um servo leal a Shao Kahn e a Shansung. E aqui acontece uma das cenas mais engraçadas do game, cara. Olha o que acontece com esse monge aí. Olha o que ele vai fazer o baraca. Olha, teoricamente esse cara já é morto. Olha a pergunta que o Liu Kang faz para o cara. Cara, repete de novo isso aí, produtor. Tem demência? Cara, ele pergunta se o cara está bem, mano. Como é que pode? Vamos lá derrotar o baraca. Depois dessa pérola do Liu Kang, vamos lá. Vamos lá. De início aqui, vamos fazendo alguns combos. Usando nossas magias. Tomando cuidado que ele tem ataques muito fortes. Vamos lá. Olha lá, ele tem que continuar o combo. Olha o dano que ele arranca em mim. Tomem cuidado. Não prolonguem muitos combos aéreos em cima do baraca, não. Ele é muito ligeiro. Ele usa projétil o tempo todo. Primeira parte, foi fácil. É verdade. Vamos para a segunda parte agora. Ele vai jogar dois monges incendiados aqui, pegando fogo aqui em cima da gente aqui. E a gente tem que ficar lutando com o baraca e desviando deles. A primeira dica é, se você perdeu bastante HP, tenta acertar eles com o projétil, com a voadora. Que nisso você recupera a sua energia. Olha lá, recuperamos o nosso dano. O dano que a gente sofreu, na verdade. Esse eu não vou matar agora, porque deixa aí como uma reserva. Não batam muito no baraca quando a gente estiver defendendo, senão ele faz um contra-ataque nervoso na gente. Faça suas magias, as voadoras. Carinha atrapalhando a gente. Caralho. Tomei um projeto, o baraca, o pacu... Não. Usar uma gear. Segunda parte, foi beleza. A terceira parte é um pouquinho mais complicada, que vai ter um bang bang aqui. É, só bagunça. O baraca vai ficar na outra plataforma disparando projéteis na gente. Bem chato, bem chatinho. A gente vai ter que arrancar um certo dano nele até ele voltar no cenário. Ele é muito insistente, demora pra morrer, sim. E aqui começa o bang bang. Já tomei uma magia na orelha. Tomei duas. Vou tomar um monte de magias aqui. Acertei uma nele, pelo menos. Isso aqui vocês pulam, quando ele concentrar energia no meio do cenário. É chato. Essa parte aqui é uma das mais chatas. Até no alto ele acerta a gente. É um cacilda mesmo, viu? Olha. Que isso, olha só. Achei um ângulo bom pra acertar magia nele aqui. Se ele for pra aquele canto ali... Ali foi. Pro meio. Nem minha magia aérea é boa, mano. Esse ângulo aqui é bom. Seria, né? Se não derrubasse a gente. Acertamos outras. Mais uma. Ou mais uma. Já começamos a dominar ele, já. Essa aqui é uma das partes mais chatas do baraco. Acertamos duas agora, hein? Duas de uma vez. E aí? Derrotamos ele na sua terceira parte. E agora vem uma das partes um pouquinho mais complicadas, né? Que a gente vai usar umas espadas aqui, ó. Tava ruim. Agora parece que piorou. A gente pega essas duas no chão, no caso. Vamos pegar uma de cada vez. Pega essa aqui que tá mais próxima de você, ó. Com R2. Pega, fi. E vai fazendo alguns combos. Tomando cuidado com a defesa do baraco. Se você... Opa. Voltou no ar. Aqui, ó. Fica apertando os botões bem rápido. Aperta bem rápido. Aperta o L1. E nesse ponto você arremessa a arma contra ele. E deixa a arma lá cravada. O cara tá com uma espada no crânio e tá vivo ainda. Mas é o baraco. Pegamos uma espada um pouco mais pesada agora. Ela é bem melhor pra arrancar dano. De novo. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Isso. Conseguimos. Arremessa a espada. E agora é só aplicar o Fatality. Que esse sim é um Fatality digno, hein? O baraco não morre com uma espada cravada na barriga e nem na cabeça. Ele morre com as almas que vão matar ele. Isso. O baraco é impressionante, pessoal. Ah lá. É impressionante isso. Impressionante. Tá vivo ainda. Não tá mais. Pronto. Esse sim é um Fatality bom. É isso aí, pessoal. Derrotamos o baraco. Foi um chefe um pouquinho complicado. O game tende a ficar um pouco mais difícil pra cada chefe que passamos. Mas não é algo impossível de passar, não, viu? Teria sido melhor ir ver o Pelé. Pessoal, deixo meus agradecimentos aí com vocês. Por favor, se vocês curtiram o vídeo, deixem aí o like no final do vídeo. Se vocês curtiram, Lorde. É claro. Comentários, críticas aqui embaixo. Tudo bem, então, pessoal? Vocês fiquem com a ceninha pós-crédito aí da luta do baraco aí. É algo que refere aos descendentes, os antepassados de Kung Lao e o Kang. É isso aí. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo apoio. Então, então, joia. Isso não é você. Lembra o que o Raiden disse? Eles são nossos ancestrais. Raiden disse triunfos e falhas. Eu pergunto o que aconteceu. O que foi isso? Eu não sei. Mas eu entendo a sensação que isso é algo que Raiden quer nos ver. Eu espero que você não me diga a confiança em o que eu não sei. Não, nós somos parte de um antepassado de um antepassado. Isso é tudo.